Hoje no Saber Direito, o assunto é licitação, pregão e pregão eletrônico. Quem te explica tudo sobre a matéria é o especialista em administração pública Franklin Andrejanini. No curso, ele ensina as finalidades, características e regras de cada uma das modalidades. Assista agora no Saber Direito. Então, nesse nosso quarto módulo, trabalharemos as exceções à regra de licitar. Comumente você ouve falar mais nos termos inexigibilidade, licitação dispensada, licitação dispensada. Mas eu queria dar uma outra visão para você. O que nós temos que ter em mente? Em primeiro lugar, licitação é a regra. Primeiro ponto, licitação é a regra. Eu tenho que fazer licitação. Essa é a regra para gastos públicos. Procedimento licitatório envolve as hipóteses de licitar, que é a regra. Concorrência, tomada, convite, concurso, leilão, pregão. Isso é a regra. Só que o procedimento licitatório, o termo procedimento licitatório, ele envolve também situações em que não pode ou não deva haver a licitação. Então, nós estamos falando de duas hipóteses em que a licitação é possível, né, nas situações que a lei vai especificar, que a gente vai trabalhar hoje, nesse momento aqui, e competição onde é impossível de você ter habilidade de várias pessoas participando por um ou outro evento. Resumidamente, procedimento licitatório envolve duas situações, licitar e não licitar. O não licitar, o não licitar, envolve situações que é impossível e situações em que é possível, mas a lei não deixa. E é dessas hipóteses que vamos tratar, situações do procedimento licitatório de não licitar. Pode parecer um contrassenso, mas você tem que lembrar que o procedimento licitatório está na lei 8666. E a 8666 prevê as duas situações, situações de licitação e de não licitação. E o que nós trabalharemos agora são situações de não licitação. A primeira situação de não licitação que nós precisamos nos alertar é a situação da inexigibilidade licitatória, que está lá no artigo 25 da lei 8666. A inexigibilidade licitatória é uma situação onde a competição se torna impossível. A competição é impossível. Gente, vamos pensar no seguinte, em algumas situações, em algumas situações, não tem como você fazer competição por uma ou outra situação. Por exemplo, você falar que no primeiro exemplo que eu tenho no artigo 25, quando o produto é único ou o fornecedor seja exclusivo. Por exemplo, nós temos esse ano, 2015, uma situação bastante complicada sobre a questão do ebola. Todo mundo sabe que existe o ebola no Congo, etc. Alguns casos nos Estados Unidos, na Europa, e todo mundo fica muito preocupado. Nós não temos uma vacina para o ebola ainda. Quando essa vacina for sintetizada, miraculosamente, geralmente, é um laboratório apenas do mundo que consegue fazer isso naquele ponto. Então, todos os governos mundiais vão ter que comprar daquele laboratório. Se eu não tenho dois laboratórios que forneçam a vacina do ebola, eu tenho apenas um laboratório, então eu não tenho o quê? Empresas que forneçam. Se eu não tenho empresas que forneçam, eu não tenho competição. Se eu não tenho competição, a competição se tornou o quê? Impossível. Se tornou inexigível. O produto é um produto único. Eu me recordo muito quando alguns produtos de informática surgiram. O celular, os tablets, etc. Geralmente, quando eles surgiram, surgiram primeiro com uma marca. Aí, depois, a outra marca copiou, fez algum acessório, aumentou alguma coisa, e aí, jogou no mercado. Toda vez que você houver, e hoje eu vejo isso muito na área de informática, na área de medicina, um produto, uma técnica, um serviço, que seja único, 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 não tem como haver competição. Eu digo que é inexigibilidade. Então, a inexigibilidade é quando você consegue declarar, através de documentos oficiais, de órgãos, da indústria, da confederação do comércio, dizendo que realmente aquela empresa tem um produto que é único. Aí, o Estado pode comprar sem licitação. Por essa razão, há um certo desajuste. Por quê? Quando nós falamos que o produto é único, dá a impressão que você tem que pagar sobre ele qualquer preço. Isso não é verdade. Se o produto for realmente único, eu tenho que comparar a venda daquele produto com a venda daquele produto para outro comprador. Então, se o laboratório XYZ vende para a França essa vacina a 30 dólares a dose, eu vou exigir dela também 30 dólares a dose. Eu não tenho outro laboratório, mas eu tenho outras vendas. E não aí eu estou buscando o quê? A proposta mais vantajosa. Apesar de não ter competição. Ficou claro isso? Essa empresa também vai ter que atender todos os requisitos de cadastramento. Não é porque não temos licitação, não temos a competição propriamente dita, que eu tenho que relegar detalhes fúteis. Ah, não preciso de fazer habilitação. Preciso sim. Preciso cadastrar, se for da União no SICAF, preciso fazer o procedimento. Essa empresa tem que ter representação no Brasil, tem que ter garantia dessa vacina, etc. Porque eu vou celebrar um contrato com ela. Eu pulo a competição, mas eu tenho o procedimento contratual da mesma maneira. Agora, qual é o problema? No direito, nós temos muitas situações em que as pessoas confundem produto único com produto que eu prefiro, eu gosto. É óbvio que todos temos tênis que você gosta de usar, determinados modelos de carros que você prefere, determinadas marcas de computadores, até de televisão. Eu tenho uma marca de televisão, eu tenho uma marca de computador, eu tenho uma marca de tênis que eu gosto. Só que eu não posso incutir numa competição, numa compra pública, esse tipo de desejo. Por isso, a lei deixou bem claro que eu posso inexigir uma licitação quando o produto é único, mas eu não posso dar a este produto único uma preferência devido a uma marca. Ah, só aquele carro que é bom. Ah, só aquele computador daquela marca que é bom. Ah, só aquele celular daquela marca que é excelente. Não. Se eu tenho outras marcas que me fornecem produtos similares, deve haver competição. Não posso falar em inexigibilidade. Ficou claro isso? Então, esse foi o primeiro exemplo do artigo 25 da lei 8666. Primeira hipótese de inexigibilidade. Segunda, questão dos serviços. Quando a administração precisa contratar serviços, óbvio, eu quero fazer a competição, porque competição é a regra. Mas existem situações que o serviço é técnico, que o serviço é exclusivo, que o serviço é singular demais. Nessas hipóteses onde o serviço técnico seja de alguma maneira exclusivo, único ou extremamente notório, aí estou falando tanto de empresas quanto de profissionais, então eu tenho um problema. Porque, às vezes, é difícil você fazer uma mensuração entre um e outro técnico. Se eu tenho uma pessoa no Brasil, por exemplo, super especializada em construções de arranha-céus ou construções de túneis, e ele é uma referência mundial no assunto, e eu preciso contratá-lo para dar um curso para os auditores do TCU, e ele é a referência no mundo do assunto, tem como fazer licitação? Se eu preciso daquele tipo de profissional, a licitação para contratar alguém como ele se torna o quê? Inexigível, impossível, não tem como. Porque o serviço dele é único. Ou é único ou é notório demais. Às vezes, até exclusivo, é ele que faz aquilo. Só ele consegue fazer daquele jeito. Então, a Lei 8666 estabelece no artigo 25 esse segundo exemplo. Profissionais, serviços de natureza técnica, especializados de natureza o quê? Singular. Para esse tipo de serviço, para esse tipo de serviço, nessas três situações, vamos preencher três situações. Serviço tem que ser técnico, primeiramente, lembrando que técnico é qualquer tipo de profissão, não é apenas técnico e informática, é técnico em qualquer profissão, um médico, um engenheiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, um advogado, etc. Serviço técnico. Esse serviço técnico tem que ser especializado. O grande problema hoje é que você tem uma grande, uma gama, por exemplo, de engenheiros que são engenheiros civis, advogados que advogam em tudo, mas eu estou buscando aqui alguém que é especializado. Eu trabalho com direito administrativo há 10 anos. Eu procuro ser especializado na minha área. Eu sou especializado dentro do direito, no direito público, dentro do direito público, em direito administrativo, e dentro do direito administrativo, em licitações. Então, eu estou buscando uma super especialização. Quando a lei coloca que esse tipo de profissional que atende esses três requisitos for notório na sua especificidade, na sua especialização, no seu conhecimento técnico, a competição dele com outra pessoa se torna impossível. Não tem como comparar. Mas a Lei 866 faz uma ressalva. Eu não posso estender esse benefício a nenhuma empresa que trabalhe com divulgação ou publicidade. Por quê? Nós já tivemos no Brasil vários problemas com agências de publicidade. E as agências de publicidade não são culpadas disso. Na verdade, elas estavam, as que foram citadas, envolvidas em esquemas de corrupção e de lavagem de dinheiro. O que nós temos que lembrar? As agências de publicidade ganham comissão em cima das veiculações que são feitas, em cima das produções gráficas que são, por ela, elaboradas. Então, por essa razão, pela montanha de recursos que elas podem adquirir em curto espaço de tempo, às vezes, três, quatro, cinco campanhas governamentais, pode representar uma receita de 60, 70 milhões para uma agência de publicidade. Então, por essa razão, nós temos muitas agências no Brasil, agências de publicidade no Brasil, sérias, sólidas e extremamente competentes, que ganham prêmios no mundo inteiro. Só que nós não podemos declarar a elas inexigibilidade, porque a lei veda. A lei fala de maneira muito clara no artigo 25. Serviços técnicos especializados na natureza singular, exceto para empresas de divulgação e publicidade. Então, estou falando dessas agências de publicidade. Mas poderia colocar nesse rol também as empresas que trabalham com outdoor, as empresas que fazem aquelas propagandas em lixeiras, placas nas calçadas, etc. Todos esses serviços são serviços de divulgação. Eu não posso contratá-los sem licitação. Eu não posso alegar a superespecialização daquela agência de publicidade. Apenas ganhou um prêmio internacional para contratá-la sem licitação. Eu tenho que fazer licitação para contratar a agência de publicidade. Ficou claro isso? Isso é o segundo exemplo. Terceiro exemplo. Artistas consagrados pela crítica especializada ou pelo público. Artistas consagrados. O que seria artista consagrado? Bom, o termo consagração é um termo muito subjetivo. Por quê? Cada grupo social tem um representante da música. Nós temos, por exemplo, um grupo do Pará, muito famoso, que é especialista na música, chamado Carimbó. Aí você tem uma rocha no Nordeste, você tem um forró, você tem o funk, você tem o hip-hop, você tem o gospel, você tem a música clássica, você tem o MPB, você tem o rock, você tem o Tom Zé, você tem vários tipos de artistas que tem o seu público definido. Então, falar o que é consagração é uma coisa muito subjetiva. Mas, a lei colocou artista consagrado. Consagrado pela crítica especializada, aquele grupo de pessoas que trabalham com isso, em jornais, etc., e pelo público. Então, quando o Estado tiver um desses artistas consagrados, ele pode contratar sem licitação, declarar na inexigibilidade. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos alguns exemplos disso. O governo do Distrito Federal, independentemente de quem é o governante, tem uma certa tradição aí tácita de, a cada show, contratar um determinado representante de cada grupo cultural. Então, tem hora que vem alguém que canta música infantil, outra hora vem um representante da igreja católica, um padre que canta, aí vem um representante da igreja evangélica, uma cantora gospel, aí depois você tem o Roque. Então, cada hora eles vão trazendo representantes de cada uma. E todos são o quê? Consagrados. Isso que é importante. Tudo bem? Então, artigo 25, lei 8666, inexigibilidade licitatória, significa dizer que a licitação se tornou o quê? Impossível. Ok? Essa lista que existe no artigo 25, desses três exemplos que eu expliquei para vocês, como o próprio nome já diz, são exemplos. É uma lista exemplificativa. Ela não é fechada, ela não é taxativa, ela não é numeros claus, ela é aberta. Então, encerramos aqui a ideia do artigo 25. Quando falamos, então, em situações de não licitação, nós temos também a situação da licitação dispensável e da licitação dispensada. Vamos deixar bem claro o seguinte. A licitação, na licitação, a licitação dispensável ou dispensada, a licitação é possível, mas a lei, na dispensada, proíbe a licitação e na dispensável, deixa que o administrador escolha se vai fazer ou não. Ok? Então, vamos falar primeiro em licitação dispensada. Ponto muito importante sobre licitação dispensada, que está lá no artigo 17 da lei 8666. Está com a lei aí? Abra no artigo 17. Leia o capítulo, inciso 1. O que você vai perceber? O artigo 17, ele fala ali no título dele, das alienações. O que é uma alienação? A ideia básica da palavra é transferência de propriedade. Então, toda vez que você transfere para alguém a propriedade de algum bem, eu estou falando em alienação. Então, quando você vende alguma coisa, você está alienando. Quando você troca definitivamente alguma coisa com alguém, você está alienando. Quando você compra, você está alienando. Compra, venda, troca. Troca, né? Pela lei é chamada de permuta. Todas são formas de alienações. Então, por que o artigo 17 está preocupado com isso? Porque o artigo 17 está falando como essas alienações devem ser feitas. Tanto as alienações de bens imóveis, quanto as alienações de bens imóveis. O artigo 17, inciso 1, estabelece duas categorias de bens imóveis. O que a gente tem que lembrar? Existem na administração pública, tanto na direta quanto na indireta, basicamente, dois tipos de personalidades jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público interno possuem, pela sua personalidade, bens públicos. Bens públicos, em regra, não podem ser vendidos. Em regra. Por quê? Bom, nós temos nos bens públicos a ideia básica dos bens públicos indisponíveis. Praças, ruas, e etc. Esses não podem ser vendidos mesmo. Mas existem alguns bens, os chamados bens disponíveis, dominais ou dominicais, que podem ser vendidos. Então, falar que o bem público não pode ser vendido, não pode ser alienado, não está completamente errado. Mas, como eu sempre digo, não é preciso. Os bens públicos podem ser vendidos, sim, desde que estejam disponíveis e sigam quatro passos. Quatro passos, esses que estão lá no artigo 17, inciso 1. Primeiro passo, interesse público. Segundo passo, avaliação. Terceiro passo, autorização legislativa, ou seja, lei. Quarto passo, licitação pública na modalidade concorrência. Então, se eu seguir esses quatro passos, finalidade, avaliação, lei e concorrência, eu posso vender os bens públicos disponíveis. Essa é a regra. Mas, o inciso 1 traz algumas exceções. Quando não é possível utilizar essa regra de vender bens públicos? aí eu entro nas hipóteses de licitação o quê? Dispensada. Por exemplo, lá nas alíneas do artigo 17, inciso 1, você vai encontrar o termo, na linha A, da ação em pagamento. A da ação em pagamento, quando você estuda ela na 8666, você talvez se lembre que a modalidade leilão vende imóveis que foram recebidos através da ação em pagamento ou de procedimentos judiciais. Então, nesse ponto do leilão, a administração está vendendo o bem que ela recebeu. Um particular pagou uma dívida com a administração e dali houve o quê? Um procedimento. Tranquilo? Então, quando nós falamos isso, nós estamos lembrando dessa modalidade. Mas agora vem uma pergunta de um ouvinte. Vamos aqui dar uma analisada do que o telespectador está com dúvida sobre esse ponto dessas licitações inexigíveis e dispensáveis. O termo procedimento licitatório tem o mesmo significado que o termo licitação? Bom, na verdade, licitação é a competição. Procedimento licitatório envolve a competição e a não competição. Ou seja, procedimento licitatório é o procedimento como um todo. Envolve toda a Lei 8666. Então, quando a gente fala em procedimento licitatório de competição, estou falando na licitação propriamente dita. Quando eu falo em procedimento licitatório de não competição, estou falando nas dispensas e nas inexigibilidades. Então, os termos são procedimento licitatório é o gênero, licitação é uma das espécies. Licitação é o procedimento licitatório de competir. Ok? Vamos lá, então. Voltando, então, para a nossa sequência. Estávamos falando sobre a licitação dispensada. Nós comentamos, há pouco tempo atrás, que essa licitação dispensada envolve a situação em que o Estado quer vender um bem, mas ele não pode fazer licitação. Ele não pode, a lei não deixa. O artigo 17 é muito claro sobre isso. Então, lá no artigo 17 inciso 1, a linha A, tem o termo da ação e pagamento. Da ação e pagamento é quando o Estado, o Estado, por exemplo, tem uma dívida. Vamos supor que teve uma situação que aconteceu aqui no Distrito Federal de uma jovem atleta paralímpica que ao cair de um vagão do trem do metrô, no processo falava que houve um descuido dos operadores, eu não tenho detalhes do processo, mas ela moveu uma ação contra o metrô do Distrito Federal e ela venceu em primeira instância. Depois eu acabei não acompanhando o processo. Qual que é o raciocínio? Vamos imaginar que o metrô perca uma causa milionária. Não foi o caso da causa dela que foi um valor até irrisório no meu ponto de vista. Então, ganha uma causa milionária do GDF, do Distrito Federal, por exemplo, contra o governo e aí você ganha um milhão de reais. O GDF alega que pela crise financeira não tem condições de pagar aquele valor para você. Mas o GDF fala o seguinte, olha, eu tenho um terreno aqui, um terreno nessa localidade que tem o valor de aproximadamente um milhão de reais. Eu posso alienar a você esse terreno se você concordar, mas dinheiro não tem. Entendemos aqui o raciocínio? O Estado está fazendo da ação e pagamento para um particular, só que não tem como fazer competição nesse caso. Não tem vários interessados naquilo. É uma situação específica, é uma da ação e pagamento. Esse é o exemplo de licitação dispensada. A regra é fazer a licitação, mas nessas vendas de bens eu tenho uma licitação dispensada de imóveis. No caso de licitação dispensada de imóveis, eu poderia, por exemplo, citar a situação em que empresas estatais, mais especificamente as sociedades de economia mista, as sociedades de economia mista, que podem vender parte das suas ações na Bolsa de Valores. como essas empresas, essas sociedades de economia mista vão utilizar a competição para poder vender. Aí você fala, tem que ter licitação. Na verdade, não. O artigo 17, inciso 2, proíbe a licitação. Diz que essa venda de ações já estava prevista e que, na verdade, é um procedimento normal. É só mandar para a Bolsa de Valores e vender. Já está tudo previsto. A licitação é o quê? Dispensada. Então, a licitação dispensada são situações em que é possível em algumas hipóteses fazer a competição, mas a lei não deixa. Agora, falaremos um pouco sobre o procedimento da licitação dispensável. Vale ressaltar, estávamos falando sobre a licitação dispensada, eu convém aqui ressaltar três pontos importantes sobre ela. ela está prevista no artigo 17. A lista das situações em que a licitação é dispensada é uma lista fechada, licitação dispensada, lista fechada. A gente chama isso de rol taxativo, rol taxativo, ou numeros clausos, numeros clausos. ou seja, não pode ser alterado pelo administrador. Só uma outra lei pode aumentar esse rol ou suprimi-lo. Ok? Diferentemente da inexigibilidade, porque na inexigibilidade é possível que o usuário, o operador da lei, invente, crie uma situação em que a licitação é inexigível, pela inviabilidade da competição. Se ele tiver criatividade para isso, sem problema. Mas aqui na licitação dispensada isso não pode acontecer. Ok? Agora iremos para o artigo 24, licitação dispensável. Na licitação dispensável, assim como na licitação dispensada, a lei concede ao indivíduo, ao administrador, a escolha. Lá na dispensado, como o nome já diz, ele não tem escolha. Chegou naquela situação, ele não faz a licitação. Aqui, na licitação dispensável, eu posso escolher entre licitar e não licitar. Licitar e não licitar. Nesse momento, seria muito interessante você abrir ali o artigo 24, se você está com 8666, para a gente analisar ali alguns dos seus incisos. Não dá para analisar todos, infelizmente, que nós temos no artigo 24, um dos artigos, além de ser um artigo com 33 incisos, dois parágrafos, diversas situações, é um artigo muito cobrado. Então, o nível de detalhe dele é muito grande. Mas, nós trabalharemos aqui alguns pontos importantes sobre ele. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar de licitação dispensável, também é a mesma característica da licitação dispensada. toda essa lista de licitação dispensável é um rol taxativo. É uma lista fechada, numeros clausos, ou seja, para eu aumentar esse rol, deve haver uma outra lei ordinária que altere. O administrador não pode aumentar essa possibilidade. Ok? Ótimo. Então, vamos ao primeiro caso. No artigo 24, inciso 1 e 2, e lá no finalzinho do artigo 24, o parágrafo, o primeiro e segundo, você vai poder perceber o seguinte, que existe uma dispensa de licitação voltada para valores pequenos. Por exemplo, o inciso 1 e 2 utiliza como referência os valores da modalidade convite. Se você parar para perceber, o convite, ele tem dois limites de valor. Quando eu falo em convite para aquisição de obras e serviços de engenharia, estou falando no valor máximo de R$ 150 mil. Quando eu falo convite para a compra de outros serviços que não sejam serviços de engenharia ou bem de uma maneira geral, estou falando em R$ 80 mil. Então, eu tenho limites de R$ 150 mil e limites de R$ 80 mil para a modalidade de convite. O artigo 24, então, utiliza os valores do convite como referência porque são os valores de menor relevância dentro do R$ 8,666. O valor menor que tem ali. Então, ele fala o seguinte, quando a licitação, quando a licitação tiver um valor de até 10% do valor máximo do convite, o valor máximo do convite, R$ 150 mil, R$ 80 mil. 10% disso, R$ 15 mil, R$ 8 mil, R$ 8 mil, R$ 15 mil, R$ 8 mil. Quando a licitação for esse valor, o administrador pode escolher em dispensá-la ou licitá-la. Dispensar ou licitar. A escolha fica com quem? Com o administrador. agora, é muito importante nós entendermos que nessa situação, nessa situação, eu não posso estar falando de parcelas. Sabe aquela coisa? Ah, já que eu tenho R$ 8 mil para gastar em licitação de pequeno valor, então eu vou comprar um equipamento de R$ 40 mil e dividir em parcelas de R$ 8 mil. Eu não posso fazer isso. Os R$ 8 mil é uma compra única, de um objeto único. e é um objeto que não pode surgir a necessidade dele daqui a três, quatro meses. É uma situação atípica, uma situação anormal. Eu vou lá e faço aquisição de R$ 8 mil. Não é uma coisa frequente, porque é uma excepcionalidade. Porque se for uma coisa frequente, você está burlando, você está dispensando a licitação indevidamente. E isso é improbidade administrativa, de acordo com o artigo 12, inciso 2, da lei 8.429, de 92. Além de ser um crime licitatório. Então, você está enrolado aí na esfera administrativa, civil e penal. Tranquilo? Então, muito cuidado. Outro ponto importante sobre a questão de dispensa por um critério de valor. Todo mundo que licita pela 8666 pode dispensar até 10% do valor da modalidade de convite. mas, existem quatro entidades que podem dispensar até 20%. Essas quatro entidades são empresas estatais, agências executivas, consórcios públicos. Então, vamos pensar aqui. Sociedade economia mista, empresa pública, empresas estatais, sociedade executiva, que é uma autarquia ou fundação qualificada como agência executiva, e os consórcios públicos, que é aquela nova entidade que surgiu em 2005. Essas quatro entidades podem dispensar até 20% do valor máximo do convite. Lembra do valor máximo do convite? R$ 150, R$ 80, essas quatro entidades podem dispensar então até R$ 30 mil e R$ 16 mil. Tranquilo? Então, vamos agora à nossa segunda pergunta do telespectador. A inexigibilidade é a mesma coisa que dispensa de licitação? Dúvida comum, comum de muitas pessoas que, por estudarem para concurso, não estão acostumados com todos esses termos, né? Inexigibilidade, dispensável, dispensada. Vamos deixar aqui uma coisa muito clara. O termo inexigibilidade significa um princípio, que é o princípio da inviabilidade de competição. Então, quando eu falo que há uma inviabilidade de competição, é porque ela se tornou impossível. E eles resumiram tudo isso numa palavra chamada inexigibilidade. A dispensa é diferente. A dispensa é a licitação segundo a doutrina, segundo a doutrina. É possível, mas mesmo assim não será feita. A dispensa existe a possibilidade da competição. Na inexigibilidade não existe essa possibilidade. Ficou claro, então? Então, não são termos semelhantes, não são similares. Inexigibilidade é inviabilidade de competição, dispensa, existe a possibilidade de competição, mas mesmo assim a lei não deixa. Ficou claro, então? Ótimo. Respondida a pergunta, vamos continuar. Continuando nas situações de licitação dispensável, eu queria falar um pouquinho sobre a segunda hipótese, que é a situação em que a gente chama carinhosamente de licitação deserta e licitação fracassada. A ideia basicamente é o seguinte, esse binômio, a ideia de licitação fracassada, é quando a entidade que promove a licitação, faz todo aquele requisito, publica edital, tudo bonito, tudo arrumado, e no dia da primeira sessão, onde todo mundo vai ali trazer as suas propostas, não aparece ninguém. e a administração, sem saber o que aconteceu, sem saber se os preços estavam muito baixos para que houvesse ali um interesse dos fornecedores, ou se houve um erro, a publicidade não aconteceu, não sabendo o que aconteceu, a administração tem que verificar. Verificando que a publicidade aconteceu e que realmente não houve interessados, a administração tem dois caminhos. Um, ou ela dispensa ali na hora e vai contratar direto uma empresa, dois, ou ela refaz o procedimento de publicidade. Então, primeiro passo, ou ela dispensa ali e contrata direto, ou, segundo passo, segundo alternativo, ela promove de novo a publicidade. Nesse segundo momento, ela promover de novo a publicidade, o que vai acontecer? A administração, mais precisamente a comissão de licitação ou pregoeiro, vai ter que provar que refazer o procedimento de publicidade, não vai trazer prejuízos para a administração. Então, se não trouxer prejuízo, você pode fazer. Mas perceba que a lei meio que limita isso. Ela quer impedir na ideia, penso eu, de que não veio ninguém, contrata direto. Ah, não, eu penso que podemos refazer a publicidade. Não, então você vai ter que provar que não haverá prejuízos. Entendemos aqui a ideia? Então, licitação deserta, em síntese, é quando não vem ninguém. E a fracassada, Franklin? A licitação fracassada é quando os fornecedores vieram, vários interessados, várias pessoas ali. Mas, à medida que o procedimento vai acontecendo, habilitação, classificação, etc., você começa a perceber que os licitantes começam a diminuir, ao ponto de, no momento do julgamento, você ter, talvez, uma empresa qualificada. O fracasso vem de várias situações. O fracasso, falando de maneira, estamos aqui dando um ampassando o artigo 24, o fracasso vem da ideia de falta de documentação, propostas com valores simbólicos ou valores muito baixos, valores que são exorbitantes, absurdos, que a administração também não é obrigada a aceitar, e, à medida que o tempo vai passando ali no procedimento, os licitantes vão caindo um a um. Qual é o problema? Geralmente, na licitação fracassada, você nunca consegue descobrir que houve o fracasso logo de início. Muitas vezes, o procedimento já andou um bom tempo, diferente da licitação deserta, onde você descobre, de pronto, que não há ninguém. Na fracassada, não. Na fracassada, essa diminuição da quantidade de fornecedores, de interessados, é uma coisa constante até chegar ao ponto que se tornou impraticável fazer a licitação. Ok? Então, matamos aí a licitação deserta e a fracassada. Uma outra situação do artigo 24 é o remanescente de obra pública. O que é o remanescente de obra pública? É uma determinada situação onde, por exemplo, em uma determinada obra, por um ou outro problema, uma falência, alguma justificativa, motivada ou não, aquela empresa não está mais executando aquela obra. Então, o que vai acontecer? Muitos de vocês já devem ter visto, como experiência de vida, obras inacabadas por aí. As obras inacabadas, elas têm uma tendência de você perder tudo aquilo que você fez, se você demorar muito para poder retomar aquela obra. cimento que empedra, ferro que enferruja, tijolo que é roubado, furtado da obra ali. Então, existe uma série de situações. Remanescente de obra é o seguinte, o cara abandonou a obra ou foi retirado da obra por uma punição administrativa. A administração tem que tocar a obra. Para poder tocar a obra, ela tem que seguir dois passos. Vamos imaginar que a empresa vencedora ganhou a licitação por mil reais o metro quadrado. Como ela não está mais ali, a administração precisa perguntar para a lista de classificados. Quem que é a lista de classificados? Na licitação original, aquele indivíduo que tirou o primeiro lugar, teve pessoas que perderam. Ele ganhou a mil reais, talvez o segundo lugar, mil e cem, terceiro lugar, mil e duzentos, quarto lugar, mil e trezentos reais, o metro quadrado. Ele não está mais prestando o serviço. Então, é natural pensarmos que em uma situação como essa, eu vou precisar pegar o segundo colocado no preço do segundo colocado. Errado. Eu vou perguntar para a lista de classificados se eles possuem o desejo de continuar aquela obra ou aquele serviço pelo mesmo valor e nas mesmas condições do primeiro colocado, que ali não está mais. Então, eu vou perguntar isso para o segundo colocado. Segundo colocado, quer continuar a obra do primeiro, que é mil reais do metro quadrado, nas mesmas condições dele? Provavelmente, segundo colocado, não. Terceiro colocado, quer continuar aquela obra pelo mesmo valor e condições do primeiro colocado e assim por diante até acabar a lista de classificados. O que acontece? Se ao terminar a lista de classificados não houver mais ninguém para perguntar, eu posso chamar quem aceitar aquela condição e estiver cadastrado e em algumas situações até não cadastrado. Sempre existirá algum desesperado para poder executar aquela obra e a administração tem que se valer disso para poder não deixar aquela obra tanto tempo parada. Então, revisando. Em primeiro lugar, no remanescente de obra pública, vou consultar toda a lista de classificados. Se não houver interessados, em segundo lugar, vou contratar alguém que tenha interesse em executar aquela obra naquele preço e naquelas condições. Ok? Uma outra situação de dispensa de licitação é os benefícios que são dados a determinadas entidades. Entidades que podem ser contratadas sem licitação. Então, vamos relembrar aqui algumas delas. Em primeiro lugar, associações de deficientes. Professor, mas hoje se utiliza outro termo. O termo deficiente não se utiliza mais. Eu sei, mas é que para fim de prova, o termo deficiente é o termo que está escrito na lei e é esse termo que vai cair na sua prova. Ok? Se eu contratar, por exemplo, uma associação de deficientes visuais para prestar serviço de telemarketing, vamos imaginar que uma associação de deficientes visuais deem um treinamento com equipamentos em braile para que essas pessoas especiais, que têm apenas essa deficiência, mas são pessoas com cognição absurda, com percepção ímpar. Essas pessoas, por exemplo, se tiverem essa qualificação e estiverem nessa associação, a associação pode ser contratada sem licitação. Listação dispensável. O grande problema é achar uma associação que qualifique os deficientes dessa maneira. Mas, se houver, elas podem ser contratadas sem licitação. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Organizações sociais. Organização social é uma qualificação dada a entidades filantrópicas que já existem pela administração pública local. Às vezes, você tem uma ONG ali, de capoeira, jogo de xadrez, clube de leitura, etc. E você quer uma qualificação para poder receber verba pública e aumentar a sua abrangência. E aí, o que acaba acontecendo? Você vai na administração local, vai te dar um procedimento, uma série de documentos ali, e ao final desse processo, você vai ser qualificado como organização social. As OSs, ou organizações sociais, de acordo com o artigo 24, inciso 24, podem ser contratadas sem licitação. Por quê? Porque o documento que as qualifica, que é o contrato de gestão, já trará ali a sua especialidade. Então, naquela especialidade, o Estado pode contratá-la sem licitação. Outra situação, ainda no artigo 24, vamos relembrar das entidades que fazem a recuperação social do preso. Nós sabemos que o indivíduo que fica numa carceragem, ele está ali numa sociedade à parte, com regras próprias, convivências próprias, etc. Nessa situação, ele acaba perdendo a habilidade, por exemplo, de trabalhar, de uma série de coisas. Quando o indivíduo ficou preso por muito tempo e ele vai sair dali a três, quatro, cinco meses, a administração pública deveria promover uma resocialização com ele, ou seja, relembrá-lo das regras normais da sociedade aqui fora. isso é muito duro para quem passou tanto tempo a ser enclausurado, independentemente do motivo, ele precisa estar preparado, porque se ele não estiver preparado ao sair, ele volta. Então, quando se contrata esse tipo de entidade que envolve profissionais de psicologia, psiquiatria, etc., análise comportamental, a licitação pode ser, então, dispensável. Ok? Existe uma situação dentro do artigo 24 que eu gosto muito, que é o incentivo para a agricultura familiar e empresas que trabalham em regime de reciclagem, cooperativas, né? Eu acho legal essa coisa da agricultura em cooperativa, da produção de material em cooperativa. A Lei 8666 privilegia não só a questão da cooperativa, mas a cooperativa de produtos recicláveis, tanto a coleta do reciclável, quanto a sua transformação, quanto a sua venda. Então, por exemplo, se houver uma entidade que faça isso, que é muito comum falar em garrafa PET, né? Que a gente tem muito material, muita matéria-prima por aí, pegar a garrafa PET, triturar, cria-se lá um pozinho, esse pozinho transforma em N tipo de produtos. Então, o Estado para comprar esses produtos, a compra é uma licitação o quê? Dispensável. Tranquilo? Então, vamos à última pergunta do bloco do telespectador. vamos então visualizar qual é a dúvida que ele está tendo. Como posso diferenciar licitação dispensada e dispensável? Muito simples. Olha só. Apesar do nome ser muito parecido, você tem que tomar cuidado com os sufixos, né? Dispensável, dispensada. Dispensada fala de alienações. O Estado está querendo vender alguma coisa. vender bens imóveis ou vender bens móveis. Ok? Então, licitação dispensável já é situações atípicas. Licitação dispensável, como a gente falou, pode ser contratar uma entidade, comprar um bem por um critério de preço, licitação deserta, fracassada, enfim. Dispensada, venda. Dispensável, o resto. Eu costumo dizer para os cursinhos, nos cursinhos, quando eu estou dando aula, você faz a seguinte abordagem. Inexigibilidade, produto único, serviço consagrado, especializado, notório, artista consagrado, impossível competição. Dispensada, alienação. Tudo que não for inexigível e dispensada é dispensável. É o que sobra, todo o resto e é o que mais cai em prova. Tranquilo, então? Então, essa é a diferença entre dispensada, alienação, e dispensável. outras hipóteses, mil aí, né? Várias, várias outras. Ok? Então, agora, faremos a nossa síntese. Hoje, nesse bloco, trabalhamos o quê? Nós temos, então, situações de competição. Estamos aqui no procedimento listatório. Procedimento listatório envolve competição e não competição. Na não competição, nós temos hipótese de inexigibilidade, licitação dispensada e licitação dispensável. Então, para nós fecharmos esse módulo, vamos lembrar de alguns pontos importantes. Primeiro ponto, procedimento licitatório. Procedimento licitatório são todos os procedimentos da 8666, vamos dizer assim. Procedimento licitatório envolve situações em que eu vou promover a competição, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão e situações em que eu não terei a competição. Dessas situações em que eu não tenho a competição, do procedimento listatório de não competição, eu tenho as inexigibilidades, produto único, fornecedor exclusivo, vedado a preferência de marca, serviço técnico especializado na natureza singular, exceto empresas de publicidade e divulgação, e artista consagrado. Inexigibilidade, rol exemplificativo, artigo 25. No artigo 17, eu tenho a situação de não competição, de não licitação, onde a lei proíbe de alguma forma a situação da inexigibilidade, não tem como inexigibilidade. Mas se houver como fazer a licitação e a lei proibir, eu falo que é uma licitação dispensada. Licitação dispensada, competição é possível, mas a lei não deixa. O que é a licitação dispensada? São as alienações. Licitação dispensada são as alienações. Venda de imóveis, venda de imóveis. Ainda em situações em que a lei permite que haja competição, existe a licitação dispensável, que como a gente falou, são inúmeros incisos. Na licitação dispensável, a lei permite que o administrador escolha entre licitar e não licitar. Então, fica assim. O procedimento licitatório envolve duas vertentes. a vertente de competição, que é a regra, e de não competição, inexigibilidade dispensada, dispensável, que é a recessão. Meus amigos, então, até nosso próximo bloco, onde falaremos sobre os contratos administrativos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti